E continuando na toada de Founder Vesting, aí aqui tem um outro empreendedor que fala, putz, como é que ele evita que os co-founders saiam da empresa, vão para a praia depois do Founder Vesting. E a verdade é que o jogo só termina quando acaba. Agora, se deu os quatro anos, está todo mundo fully vested, mas a empresa ainda não virou o que vocês querem, e você vai se recomprometer com a jornada para frente, tem que renovar o Vesting de todo mundo. Por isso que quando você levanta a Série A, normalmente os fundos vão pedir 100% de Founder Vesting, e no Série B vão pedir um chunk muito significativo, se não for 100%, 70% das suas ações, recomeçam o Vesting, porque o que a gente está comprando é futuro. E se a sua organização, ali entre os sócios, vocês ainda não chegaram nesse futuro, não chegaram nesse sucesso, você tem que propor que todo mundo se recomprometa e volte e recomece o Vesting. Ah, a gente precisa de mais quantos anos para ser o sucesso? Mais quatro anos? Então vamos recomeçar o Vesting de todo mundo aqui por quatro anos. Não tem jeito, tá? Empresas mais avançadas, onde esse Vesting não é um Founder Vesting, é um Vesting de Stock Option, normalmente o que você faz é, você vai lá e dá mais um pedacinho de Stock Option para os funcionários, que começa com o Vesting a partir de agora, então seriam quatro anos a partir desse share. No final do dia, você renovar o Founder Vesting acaba sendo a mesma coisa, né? Você pode pegar e falar, ah, a empresa que, tudo que a gente construiu até aqui vale 10% da visão de futuro, então vamos emitir 90% de Stock Options e dividir entre os que ficam com um Vesting no Stock Option, né? No final do dia, você está fazendo um Founder Vesting de 90%. Acho que é isso, tem que pensar, essas dinâmicas não são simples e essas regras têm que ser combinadas no começo, né? O que que acontece quando estiver chegando no final do nosso Vesting e a gente ainda não tiver chegado no nosso sucesso, né? Onde a gente quer chegar. Como é que a gente vai reincentivar os que ficam, né? Para que todos fiquem, ou se um não quiser, que seja justo com os que ficam, né? Que é super importante. Espero que ajude, se tiver mais dúvidas, manda aqui embaixo e vamos conversando. Obrigado.